E uma outra informação para você que é servidor público estadual, que ainda não recebeu o seu salário. A informação da Secretaria da Fazenda é que somente amanhã, com a projeção do FPE, que vai entrar dia 10, que é segunda-feira, não é isso? Dia 10? Segunda-feira. Que entra dia 10, é que o Estado vai poder liberar o restante do calendário de pagamento daqueles servidores que ainda não receberam. Portanto, se você é servidor do Estado e ainda não recebeu, possivelmente amanhã, você vai ter a liberação do restante do calendário de pagamento referente ao mês de junho.